Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Nós agradecemos, louvamos a Deus por essa oportunidade e hoje nós vamos começar um novo trimestre, o segundo trimestre de 2021 e nesse novo trimestre nós estaremos falando sobre dons espirituais e ministeriais. Então nessas próximas treze lições nós vamos falar sobre os dons espirituais. Hoje a lição de número um, o tema é E deu dons aos homens. O textuário está em Efésios capítulo 4 versículo 8 e está escrito assim, Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos capítulo 12 versículos 3 a 8 e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 versículos 4 a 7 e nós vamos estudar essa lição maravilhosa. O objetivo geral da lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja e ainda três objetivos específicos. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Mais uma vez comigo, professor Joás, muito bom tê-lo aqui. Estamos começando um novo trimestre, um novo assunto. Aliás, na verdade é novo, uma sequência do trimestre anterior, né? É esse, as lições desse trimestre vão concordar com a do primeiro trimestre. E concordar sim, fazendo um complemento, né? É repetido, a gente sabe que é repetido o mesmo tema da mesma lição do segundo trimestre de 2014, né? É lógico que pela importância do tema e pela pertinência do tema, que encaixa como uma luva na sequência desse primeiro. E a necessidade, né? Esse alvo que está traçado aí para até o meio do ano, né? E a necessidade de suprir o povo de Deus, né? Assembleiano, com boa teologia a respeito dos dons espirituais, né? A respeito do Espírito Santo. Professor, esse assunto é um assunto muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo aí tanta, vamos falar assim, heresia, tanta má administração, má gestão dos dons espirituais. E é um assunto muito importante, muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Acredito que quando o pastor Elinaldo Renovato pensou nessa verdade prática da primeira lição, né? A lição inaugural aí do trimestre. Os dons são dádivas divinas para a igreja continuar sua missão até que o noivo venha buscá-la. Acredito que naqueles dias ele já entendia que falta pouco para esse dia, né? Em que o noivo vem buscar a igreja. E hoje, então, né? Você vê como a lição é atual. Falta menos ainda do que naqueles dias lá de 2014, né? Que já era iminente a volta de Cristo. E agora, esse arrebatamento, né? De que é feito menção aqui na verdade prática, é o último sinal que falta, né? Para o fim dos tempos, é o último sinal que falta, né? Para o fechamento da história, né? E a gente sabe que esse dia está muito perto, né? Professor, e graças a Deus por essa lição maravilhosa que nós vamos estudar. Bom, nós vamos falar de três lições aí durante esses próximos três meses, né? Até junho nós vamos falar. Março, abril, maio e junho, né? Nós vamos falar aí dessas três lições. Eu quero só passar aqui essas três lições, comentar o que será falar dessas lições. E nós vamos na nossa lição de número um. Lição de hoje que nós vamos estudar. E deu dons aos homens. É a lição inaugural que nós chamamos, né? É uma porta de entrada aí para todas as demais. Lição 2, o propósito dos dons espirituais. Lição 3, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. 5, dons de elocução. 6, ministério de apóstolo. 7, ministério de profeta. 8, ministério de evangelista. 9, o ministério de pastor. 10, o ministério de mestre ou doutor. 11, o presbítero, bispo ou ancião. 12, o diácono ou diaconato. E 13, a multiforme sabedoria de Deus. Professor, que lições importantes e boas para nós hoje, né? Bom demais, né? Bacana demais. E essa primeira vai abordar tudo isso aí, né? E de forma resumida, depois a gente vai ver pormenores aí de cada dom desse, cada presente desse de Deus, né? Do Espírito Santo. Muito bom. Vamos lá então, professor, na lição de número 1? Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. E nós temos aí uma citação, Efésios 4, 12 e 13. Professor, na introdução nós já definimos aí o que são dons e para que eles servem. Essa introdução é tão importante, essa citação de Efésios 4, que você identifica uma igreja saudável no exercício dos dons pela unidade. Quem lê esses dois versos de Efésios aí percebe que quanto mais o Espírito Santo der dons à igreja, mais unida essa igreja vai ser. Quanto mais a igreja manifestar os dons que recebe, porque é fato que Deus, pelo Espírito Santo, dá dons a todos os cristãos. A gente já viu isso no trimestre passado. Todos têm algum presente do Espírito Santo para o prol da comunidade, em prol do próximo. Dons que capacitam a pessoa a servir melhor. E Efésios, nesse capítulo 4, verso 12 e 13, pelo menos esses dois versículos vão dizer que um pleno exercício desses dons que o Espírito Santo dá vão contribuir para que a unidade da igreja seja maior. Então, onde você vê divisão, os dons passaram longe. Mesmo que esses cristãos tenham recebido os dons, não estão exercitando, se estão divididos. Onde há unidade, os dons estão em pleno exercício e estão funcionando como deveriam funcionar, sendo aplicados para o que devem ser aplicados, que é a unidade do corpo. Muito bom. A unidade, nós temos aí N versículos na Bíblia que corroboram com esse pensamento da unidade e o porquê da unidade, né professor? Não é um caminho fácil, né? O caminho da unidade é um caminho complicado, complexo, né? E os dons foram entregues para isso, para facilitar, né? Subsidiam, né? Ou seja, eles financiam, eles auxiliam, eles ajudam os santos para que cheguem à unidade da fé. Muito bom, muito bom. É tremendo isso aí, né? Muito bom. Vamos lá então? Então, os dons na Bíblia é o capítulo primeiro, depois nós vamos falar no capítulo segundo, os dons de serviços, de serviços, né? Que são espirituais e ministeriais. E por fim, no capítulo terceiro, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Então, nós vamos trabalhar agora nesse capítulo primeiro aqui, os dons na Bíblia. Antigo Testamento. O dicionário bíblico, o Aykofim, mostra que várias palavras hebraicas que significavam, que significam dádiva, a origem dessas palavras está na raiz hebraica, natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Então, professor, o comentarista está falando aqui do que são dons e ele apresenta no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na atualidade, nos dias atuais, nos dias de hoje. Essa palavra que mais aparece aí no Antigo Testamento, natan, tem esse sentido de dom e ela tem um significado de dádiva mesmo, de presente, algo que foi doado liberalmente por alguém que tem muito a doar. Esse é o sentido, um sentido bem amplo da palavra, dom, e é usado amplamente no Antigo Testamento. Basta olhar que tem personagens no Antigo Testamento que tem natan no nome, né? Verdade. Natan, Jonathan, Natan, Nael, tem presente, dádiva no nome, presente de Deus, Deus deu, Deus presenteou. Então, é uma palavra muito comum no Antigo Testamento e que mostra o caráter de Deus, né? De ser esse Deus presenteador, esse Deus doador e que acaba nos exigindo uma postura semelhante, já que nós temos a sua imagem e semelhança. Muito bom. Professor, então, eu gostaria de só reflizar um negócio muito que você falou aqui, dessa questão de subsidiar, que ele financia, né? O próprio Deus, ele financia a manutenção da igreja, ele deu isso como presente. É tão bom a gente pensar e saber disso, né? Pois é. Isso expressa não só o caráter de Deus de ser doador, mas também o seu propósito com a igreja, né? Ele quer que a igreja seja uma unidade, uma unidade poderosa, né? Para que o seu reino se expanda, né? Para que sua vontade seja manifesta a todos os homens, né? Então, ele proveu os meios, né? Subsidiou, né? Ele proveu os meios para que essa unidade aconteça. E para explicitar o seu propósito também, né? Isso deixa muito explícito para nós qual é a nossa missão. Então, o fato de Deus nos presentear com tantos dons, mostra para nós qual é o propósito dele para nós. Então, cabe a nós exercitar isso aí, colocar em prática o que ele nos deu, né? Muito bom. Professores, nós falamos no Antigo Testamento também que essa unção, esses dons eram para pessoas específicas. já no Novo Testamento, isso foi, vamos dizer assim, que essa vontade de Deus foi ampliada. Podemos falar isso, né? Sim, a gente entende que a revelação de Deus é progressiva, né? Então, ele começou escolhendo um homem e depois uma família e depois gerações inteiras e depois um povo, uma nação, né? Daquele homem que ele escolheu primeiro, que ele elegeu primeiro, né? Vem uma nação e depois chegou até nós, né? Basta ler Romanos aí, né? Aqui a leitura bíblica é Romanos 12. Se você ler do 1 ao 12, você vai entender isso aí, né? Um capítulo antes, o apóstolo mostra como que nós fomos enxertados nesse povo que ele elegeu. Nós que não éramos povo, agora somos, né? E não devemos nos orgulhar disso, porque se ele quebrou da própria árvore mãe, né? Da própria raiz, né? E para que nós fôssemos enxertados, imagina nós, né? Que fomos enxertados. Verdade. Então, não devemos nos orgulhar disso, mas serví-lo com temor, né? E procurar entender a vontade dele e fazê-la se cumprir, né? Muito bom. Bom, professor, nós falamos aí no Antigo Testamento, agora vamos ver um pouquinho no novo, que é o ponto 2 do primeiro capítulo aí. O mesmo dicionário informa, ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diversos significados, que se relacionam ao verbo grego didomir. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15, ele representa esse sentido aí. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Promova a libertação dos cativos, minice a cura dos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, nós vemos aí a amplitude desses dons no Novo Testamento. Esse Filipenses 4,15, né? O apóstolo está até trazendo um elogio aos filipenses, né? Dizendo que nenhuma igreja participou comigo no sentido de dar e de receber, a não ser unicamente vós. Essa palavra dar, que aparece aí em Filipenses 4,15, é doses. Ela vem dessa raiz de dome. E a gama de significados aí é muito ampla, mas sempre nesse sentido de presentear, né? Abrir, fornecer o necessário, recompensar, comissionar, né? Dar alguém algo de livre vontade e de espontânea vontade para que esse alguém supra, para que esse alguém seja suprido nas suas necessidades e que esse alguém use esse dom, essa dádiva para a sua própria vantagem, para o seu próprio bem, né? Presentear, deixar que tenha, né? Tudo são significados dessa raiz de dome. É uma raiz linguística, então tem um significado muito amplo, né? E isso acaba trazendo ganho ao nosso conhecimento, né? A gente vê uma palavrinha ali, dar. Ninguém participou comigo como vocês no sentido de dar e receber. Aí uma palavrinha, se você for na raiz dela, amplia o significado. Bom, professor, como nós estamos falando de dons na Bíblia, né? Nós vamos falar aqui de muitos dons aí durante esse trimestre todinho aí. Dons ministeriais, dons de serviço. E depois nós vamos ver a separação de dons de elocução. E nós vamos ver um monte de, vamos falar assim, de separação. Nós vamos estudar muito sobre dons espirituais. Mas alguém pode falar que o don é dele? De jeito nenhum, né? O próprio texto aí, né? Deu dons aos homens. A gente vê da onde que veio, né? Subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8. Então, foi ele que deu. E se a gente olhar essa gama de significado da palavra, né? Que é usada por Paulo aí, ele deu, ele forneceu o necessário para que a gente viva em unidade da fé, né? Ele nos recompensou, né? Quando nós, pela fé, o escolhemos, né? Caminhamos em direção à cruz. Ele nos comissionou essa palavra de dome, tem esse sentido de comissionar também. Você trabalha, você recebe uma comissão pelo seu trabalho, né? E supriu, né? Ele deu esses dons para suprir a nossa necessidade de união, de unidade, né? Para que a gente seja um corpo, né? O corpo tem cada membro as suas necessidades. Aí, você tem uma necessidade, ele vai dar para mim algo para suprir a sua necessidade, como o corpo de Cristo. Olha só, né? Assim, ele nos mantém unidos. Muito bom, né? É por isso que a palavra dom ali foi muito bem escolhida pelo apóstolo, porque ela tem essa gama de significado aí. Muito bom. E ele usa muito a expressão corpo, né? Corpo de Cristo, sendo que Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. A edificação, né? É a liquidade, a diretriz, né? Muito bom. Não é nada meu. Joás, eu lembro que nós falamos aqui, professor, numa lição aí, uns dois ou três trimestres atrás aí, mesmo nas transmissões, eu lembro que nós falamos sobre a construção desse edifício que é a igreja, né? Pedra por pedra, membro por membro, o tanto que isso é importante e o tanto que Deus preserva esses dons para a unidade da igreja. Isso é muito importante, tá? Eu lembro dessa lição porque não tem como esquecer, né? Nós gravamos com o pastoari lá no sítio. Verdade. E essa lição foi muito significativa para a nossa história. Falamos da pedra angular, muito bom. Foi muito bacana. Muito bom. Boas lembranças, né? Joás, ponto 3 aí, professor. Uma dádiva para a igreja. Afim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em três categorias principais. Dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na epístola paulina aos romanos, também em 1 Coríntios, Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo dispõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se a exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, na visão do apóstolo Paulo, ele não faz essa questão dessa separação. Isso aqui é um recurso que nós temos na modernidade, que nós podemos e devemos sofrer dele. A gente pega as cartas paulinas, em um lugar ele cita uma lista de dons, aí tem oito dons, aí em outro lugar ele cita outra lista, tem nove dons, aí depois ele cita outra lista, ele vai citando assim, lista, e de acordo com a necessidade daquela igreja, de acordo com a necessidade daquele público para quem ele está escrevendo, e ele cita algumas listas aí de dons. Então, é importante frisar isso aqui, que essas classificações são classificações didáticas, para facilitar, de alguma forma, o entendimento dos dons. E Paulo mesmo escreve que não quer que a igreja seja ignorante acerca dos dons. Então, quanto mais didático a gente puder ser, é melhor. Então, há essas classificações. Ah, isso aqui, eu não vou discutir com o pastor Gilberto, mas isso aqui não é dom espiritual, não, isso aqui é dom ministerial. Não existe isso. Se tudo vem do Espírito, tudo é espiritual. Verdade. Isso aqui é didático, isso aqui é dom de serviço, isso é dom espiritual, isso é dom ministerial. Isso faz parte de uma didática. Todos esses dons são dons espirituais, não são só nove dons. Paulo, se juntar todos esses textos, são pelo menos vinte. Então, e são todos dons espirituais, vieram do Espírito de Deus, são presentes de Deus, para que o corpo seja unido, edificado em Cristo, que é o cabeça. Então, é puramente didático isso aí. Não vamos ficar com... Nós não vamos brigar por causa disso. Nem convém, nem convém. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, uma pausa, vamos dar uma pequena pausa aqui, e você que está em casa, continue nos acompanhando, nós estamos falando de uma lição importantíssima para os dias atuais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. E nós estamos no quadro hoje Lições Bíblicas. Nós queremos te agradecer pelo carinho de sempre, pelo você nos acompanhar, pelo carinho, pelo acompanhamento nas nossas mídias. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Nós estamos falando hoje sobre dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, que tudo são dons espirituais. Já ouvimos aqui no bloco anterior, o professor Joás falou isso de uma forma muito enfática e isso é muito bom. Professor, nós vamos no capítulo 2 agora e nós vamos falar dentro dessa didática cristã que nós estamos usando, dentro dessa didática que faz parte do ensino. nós vamos falar então dos dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Nós vamos dar uma clareada nesses dons aí, que são todos dons espirituais. Alguma observação antes da gente entrar nesse comentário aí? Não, é só a respeito da classificação mesmo. A gente vai... É bom lembrar que ao longo do trimestre, todas essas categorias, digamos assim, de dons vão ser estudados à parte, cada um com sua lição. Então, a lição de hoje, a gente não pretende, não tem nem tempo para isso, eu exalto o assunto, mas a gente vai falar desses dons aí e vai falar dessas classificações, mas o pessoal fica tranquilo que nas lições que virão, tudo isso aí vai ser mais esmiuçado, mais tratado com mais cuidado, com mais detalhes. Muita coisa por vir aí, né? Isso. Muito bom. Dons relacionados ao serviço cristão. Então, nós vamos falar os primeiros dons aí, né? Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoestra a igreja lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e a comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que serve, subentende-se de que quem serve está prestando o serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, e repartir, que é a mesma coisa, presidir, exercer misericórdia. Eu vou repetir isso aqui, que é muito importante. Ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na Terra. Muito importante isso aqui, você já falou isso no bloco anterior. Isso aqui é uma coisa para não perder de vista durante todo esse trimestre, até durante toda a sua caminhada cristã. Algo para não perder de vista. Os dons não são meus, eu não sou autossuficiente nos dons, então eu não tenho nada de que me orgulhar, e eles não são para mim, eles são para o bem de quem está, de outro cristão que está perto de mim. Então é sempre em prol do outro, em prol do próximo. Você vê essa lista aí de Romanos 12, profetizar, servir, ensinar, incentivar, doar. É um dom, né? Alguém tem o dom de doar, o dom de presentear. Liderança e misericórdia. Muito bom. Você vê algumas dessas características aqui, você vê em pessoas que têm isso naturalmente. tem pessoas que naturalmente gostam de servir, gostam de ser úteis, tem pessoas que naturalmente têm uma facilidade para ensinar, tem pessoas que naturalmente têm uma facilidade para liderança. Isso tudo está atrelado a como a gente funciona, o sujeito é sanguíneo e tem uma capacidade natural de liderança. Então a gente já identifica essas coisas como dons naturais, mas aqui em Romanos 12, são dons entregues direto pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para que a igreja cresça na unidade da fé. Então, todos esses dons aí listados em Romanos 12, até esses que parecem mais comuns, ensinar, dar, exercer misericórdia, liderar, são capacidades especiais, dadas pelo Espírito Santo, de fazer essas coisas. E a gente conhece pessoas assim, né, professor? Sim, sim. Tem pessoas que, se nasceram para a liderança, se já nasceram com o dom natural de liderança, quando vem a Cristo e recebe esse dom aqui de liderar, aí vai ser uma liderança poderosa. Agora, se não nasceu com esse dom e vem a Cristo, Cristo quer chamá-lo para liderar, o Espírito Santo vai dar essa capacidade para ele, e vai ser bênção para todo mundo que está em volta. Verdade. Todos esses dons aí, eles vêm por causa do outro. Quem ensina está servindo a outro. Quem profetiza está servindo a outro. Quem serve, então, o diáconos, o que serve, está a serviço de outro. Todos esses dons aí, até a liderança, a liderança é sempre em benefício dos outros, e exercer misericórdia. Então, todos esses dons. Tudo aí é em função do próximo. Verdade. O judeu não tinha uma noção muito clara do que é esse próximo. Quando o próprio Jesus citou Levíticos 19, 18, quando ele próprio citou, alguém perguntou, mas quem que é o meu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Mas como assim? Quem é o meu próximo? Porque, no entendimento judaico, o próximo era o concidadão, outro judeu. E Jesus esclareceu. Naquele caso ali, ele contou uma parábola. Nesse caso aqui, quem foi o próximo dele? Não foi o samaritano? Os concidadãos não passaram e deixaram ele sofrendo? Ele continuou no sofrimento dele? Quando os concidadãos passaram? Mas o samaritano não. Foi lá, acolheu, cuidou, sarou as feridas, deu provisão para que se precisasse de mais alguma coisa. Então, o próximo dele não foi um concidadão. Jesus esclareceu as coisas. O meu próximo é qualquer um que Deus me levante, me capacite, me presenteie com algo para servir. Esse é o meu próximo. Muito bom. Professor, e é muito legal quando a gente fala dos dons espirituais, sejam eles ministeriais ou dons de serviço, o importante, todos são em função do próximo. Todos, sem exceção de nenhum. Eu gosto dessa expressão. Top demais isso. Muito bom. Porque tem gente que pensa que tem um dom e pode se vangloriar em cima disso, de forma alguma. Essa parte aí de achar da pessoa, achar alto o suficiente, achar que é alguma coisa, isso é muito complicado. Só porque tem um dom, esse dom foi um presente, o nome já diz. Um presente que foi dado, mas pode ser tirado também. Um bom, grande, é quem deu o presente. Verdade. Verdade. Bom, ponto dois, conhecendo os dons espirituais. Primeiro nós falamos aí de dons de serviço. Agora nós vamos falar dos dons espirituais, o que Paulo cita em 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas e em especial a de Corinto conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Muito legal essa parte que também, professor, que ele fala desses dons espirituais, os mais conhecidos, que a igreja sempre cita, 1 Coríntios 12. Aí você já vê que essa classificaçãozinha que a gente está usando é coisa nossa mesmo, não é nada da cabeça de Paulo, é uma classificação que a gente usa para facilitar. Você já vê, por exemplo, tem um dom aqui, profecia. Aparece lá naquela lista e aparece aqui nessa lista. Qual a diferença de um para o outro? Alguém acaba apontando. Não, mas isso aqui é para isso? Não, mas profecia é profecia. Se você profetiza, você proclama, você declara a vontade de Deus, a palavra de Deus. Você profetiza. Então, não tem diferença. Profeta é profeta. Profecia é profecia. É verdade. E da mesma forma que aquela lista de Romanos 12, você percebe que tudo vai beneficiar a unidade, vai beneficiar a comunhão, o próximo. Tudo vai ser em torno da comunhão, da unidade, do corpo, que Paulo, aqui em Coríntios, faz questão de ressaltar esse ponto. Nós somos corpo de Cristo, membros diferentes de um mesmo corpo. E para que esse corpo esteja em unidade, tenha a primazia do cabeça, é ele que vai distribuir os dons conforme ele quer, para que esse corpo se desenvolva da forma que ele quer que se desenvolva. Professor, só uma observação com relação a esses dons espirituais de 1 Coríntios 12, é exatamente o único dom aqui que está no plural, é o dons de cura. Dons, que usa essa expressão dons de cura. exatamente porque são vários tipos de enfermidades e o Senhor tem cura para todas elas. Isso. Muito bom. Se a cura é da alma, se a cura é do corpo, se a cura é do bolso. Verdade. Qualquer que seja a cura, é o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer. Muito bom. Eles são boas, professor. Demais, né? Quem está em casa, os nossos ouvintes, que lição maravilhosa. Aproveite, pegue aí papel, caneta, anote, faça suas anotações e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, tá? Bom, ponto 3, acerca dos dons ministeriais. Então nós falamos de dons de serviço, dons espiritual e dons ministerial, que todos são espirituais. Muito bem definido aí por você, professor, desde o princípio. A epístola de Paulo aos Eférios classifica dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eférios 4, 11. Os propósitos de o Senhor conceder-os à igreja segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Olha bem, voltamos ao princípio da unidade. Essa lista aqui é interessante, né? Tem gente que usa esses termos aqui para aquela coisa da autoproclamação, da autossuficiência. E eu entendo que acaba sendo uma autossabotagem. O sujeito que... Verdade. Eu sou aqui, aqui é o apóstolo que está falando. O cara enche o pulmão de ar para falar apóstolo. E a gente percebe que como todos os outros dons, é um dom para exercer um ministério. O ministério é serviço. O cara é apóstolo para servir outro. Para servir a outros. Então, não é coisa para se vangloriar. Nós não estamos fazendo crítica, professor, mas o que significa a palavra apóstolo no seu original? Apóstolo, eu entendo que vem da... Se você olhar, por exemplo, o Novo Testamento em hebraico, a Brit Radachá, ele vai trazer uma palavra lá que é muito interessante e você vai ver o significado dela é como se fosse um entregador. Aquele que foi enviado, né? É, como se fosse um entregador. Você, nós estamos com fome agora, vamos pedir uma pizza lá da Bertucci. Vai vir um motoqueiro, porque, em tempos de pandemia, eu não posso ir lá e tal. Vai vir um motoqueiro, é um entregador. Ele vai entregar a pizza. Ele é o apóstolo. Esse é o sentido da palavra. Você é apóstolo para entregar de Deus. Não é para se beneficiar, não é para benefício próprio. É lógico que servir traz benefício. Claro. Tudo que você planta, você colhe. Então, isso aí é uma regra para a vida. Não é só para quem tem dom espiritual. Verdade. mas, primariamente, não é para isso. É para o benefício do outro, não para o seu. Então, é muito bom ser apóstolo. Bacana. Mas você está aí para entregar, para servir, para dispensar, para trazer o presente para o outro. Eu estou falando isso aí, professor, porque há um erro muito grande em usar essas nomenclaturas para outros fins, principalmente esses já apóstolos aí. Talvez a pessoa nunca entregou nada, nunca saiu do lugar, nunca foi enviado a lugar algum e usa essa nomenclatura. É uma coisa muito complicada. Uma contradição semântica, lógica e tudo mais. E por falta de conhecimento, muitas pessoas vão atrás disso aí. Tá bom. Professor, mas voltando aí aos dons ministeriais, nós vemos aí que são dons de serviço também. Não deixa de ser serviço, porque quem recebe esse dons está trabalhando em prol do outro. Então nós vemos aí cinco nessa listagem de Paulo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O mais importante ficou para o final, né? É. Esses dons ministeriais aí, você vê que todos são servos. E, assim, nenhum desses aí pode se vangloriar por ser apóstolo, por ser profeta, por ser doutor. Verdade. e estão todos para servir. São todos discípulos de Cristo, né? Fazendo a vontade de Cristo. Interessante, professor, que os três primeiros aí, apóstolo, profeta e evangelista, são pessoas diretamente à pregação e à divulgação, à propagação do evangelho. Eles vão. Eles vão. Agora, os dois últimos, né? Que pastores e doutores é os que estão trabalhando de forma local para cuidar do povo. Agora, os três primeiros aí, apóstolo, profeta e evangelista, são dons muito importantes, são pessoas importantíssimas no reino de Deus que eles que abrem, vamos dizer assim, portas para a pregação do evangelho, né? Claro que Deus faz isso, mas Deus usa essas pessoas com esses dons para exatamente alavancar o reino de Deus aqui na Terra. É. São essenciais para o crescimento do reino, né? Todos esses ministérios aí são essenciais para o crescimento do reino. Esses dois últimos de forma mais concentrada, né? Mais local e os três primeiros de forma mais abrangente. É verdade. Professor, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa lição, mas nós temos aí o capítulo terceiro que é muito bom a gente falar sobre ele também. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Se a gente for olhar a igreja de Corinto, Paulo falou muita coisa nos dons espirituais, sobre o amor, sobre o casamento. Falou tanta coisa para essa igreja de Corinto que a criação de filhos, família. Professor, que igreja, hein? Instituição da ceia. Começa aí pelo ponto um, né? Os dons são importantes. É até citado os cessacionistas, né? Que usam como argumento, né? Que os dons cessaram lá no primeiro século, eles usam como argumento que os crentes que acreditam nisso, os pentecostais, né? Somos nós. Tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. E o pastor Elinaldo, ele concorda que infelizmente essa acusação tem um pouco de verdade, né? No caso de Corinto, era verdade. A igreja de Corinto tinha gente supervalorizando um dom em detrimento de outro, né? Se dizendo mais importante do que o outro porque tem determinado dom e o outro tem outro dom, né? O dele é mais importante. Então tinha esse tipo de coisa na igreja de Corinto. Paulo chega a exortá-los, né? Como vocês estão a ponto de devorar uns aos outros, né? Tinha gente se devorando em Corinto, né? É uma igreja complicada, né? Complexa. E Paulo vai ensinar a respeito dos dons justamente para corrigir esses problemas, né? E ele vai começar por aí, por esse ponto, né? Ninguém é supervalorizado por causa de dom nenhum. Todos os dons são para o bem de todos, né? Todos os dons são para servir, são para trazer unidade, não o contrário, né? Então ele já começa corrigindo por aí. Muito bom. Professor, e quando você falou que esses dons são importantes e a gente vê isso na igreja de Corinto, a importância desses dons espirituais, né? E como Paulo advertiu a igreja de Corinto, você usou aí essa expressão sensacionalista, né? Assim, falando que esses dons já passaram, né? Sensacionistas, na verdade. Que esses dons ficaram lá no passado na igreja primitiva e a gente tem essa disputa até hoje aí, essa, infelizmente, essa discussão que não era para ter, mas infelizmente tem, mas nós vimos a atualidade dos dons espirituais, confessamos, proferimos isso aí e nós vimos com os nossos próprios olhos a atualidade desses dons. É muito importante a gente falar disso. Sim. no meio pentecostal não se cogita essa ideia teológica, né? De sensacionismo porque a gente vê os dons em plena atividade. Então, a gente nem dá muita bola para essa conversa de sensacionista, né? Mas, há teólogos sérios que pensam assim, talvez pela raridade da manifestação dos dons espirituais em sua igreja, em sua comunidade local. Aí acaba desenvolvendo uma teologia equivocada, né? Verdade. Mas o Espírito Santo está aí, está usando, está agindo, está fazendo o que ele quer fazer. Bom, professor, encerrando aqui, nós vimos o ponto 2 e o ponto 3. Nós já comentamos tudo de uma vez só. A diversidade de dons, nós já falamos disso aí na citação aí no tópico anterior, né? Como o Paulo fala aí desses dons, da diversidade e para que serve. E também o ponto 3 da autossuficiência e humildade, que nós não podemos usar por usurpação com relação a esses dons concedidos por Deus. Mas a diversidade nós já falamos e a autossuficiência e humildade, nós precisamos ter muito cuidado com isso porque senão nós caímos num laço. Esse ponto é essencial, né? Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho. Esse ponto é essencial. O orgulho é um pecado daqueles pecados primários, talvez seja o pecado primário, o primeiro pecado do universo, né? Talvez seja um pecado que dá origem a todos os outros, mas o orgulho é certo, é que um pecado gravíssimo. O orgulho é um pecado gravíssimo que pode trazer consigo muitos outros, né? Eu separei alguns textos que falam dessa verdade. Eu posso citar Salmos 86, verso 14, Salmos 119, 21, 51, 69, 78, 85, 122, Provérbios 21, 24, Isaías 13, 11, Jeremias 43, 2, Malaquias 3, 15, Malaquias 4, 1, e tem mais um monte. Não dá tempo de citar tudo. A palavra que aparece para orgulho nesses textos dá uma ideia de algo que está fervendo, que está inchando. A gente consegue ver um balão inflável daqueles que a gente enche com ar quente, a qualquer momento isso vai virar nada. Parece que está crescendo, crescendo, mas daqui a pouco nada. Explode nada. Porque é algo que está cheio de nada, está cheio de ar quente. Então, essa é a ideia que traz para orgulho em todos esses textos que eu citei aqui. No Salmo 19, 12, 13, e aí nosso tempo já foi. Quem pode perceber os próprios erros? Pergunta o salmista. Purifica-me, Senhor, dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, Senhor, me livra, livra o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine. Então, aprenderei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Glória a Deus. Quem incorre nesse pecado de orgulho incorre em grande transgressão a Deus. O salmista entendia isso e orou para que Deus o guardasse. E isso começou não foi no Éden, não, né? Não. Começou com aquele anjo caído lá. Querubim ungido que caiu do céu. E me parece que é esse texto de provébio que você citou, professor, que orgulho precede a ruína. 21, né? Provébio 21. Precede a ruína. Queridos, chegamos ao final do nosso quadro de hoje, Lições Bíblicas. Queremos te agradecer pelo carinho e consideração e voltamos na próxima semana se Deus quiser. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A PEC TV Conectado com você A PEC TV A PEC TV A PEC TV Obrigado.